Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu tô trazendo aqui pra vocês de novo o Lenovo IdeaPad 320, né? Eu já fiz o vídeo de unboxing pra vocês, né? E eu tô trazendo aqui agora, depois de 5, 6 meses de uso que eu tô utilizando ele aqui, pra mostrar pra vocês como é que ele tá, né? E por que eu tô fazendo esse vídeo? O vídeo que eu vou pôr aqui em cima pra vocês, que é o do unboxing desse notebook, é o mais visto do canal. Ele tá tendo aí praticamente 500 visualizações todos os dias e tá dando um retorno muito legal e quer dizer que vocês gostam muito desse vídeo e querem ver mais, né? Principalmente nas perguntas lá, nos comentários também que vocês deixaram. Então eu tô trazendo aqui pra mostrar pra vocês como é que ele tá, tá bom? Essa parte aqui em cima, né? Não aconteceu muita coisa, não tem tanta marca de dedo porque ele é fosco, né? E em comparação com o Lenovo 310, teve aquela melhoria um pouco dos materiais na utilização, essa parte aqui de cima, que é um plástico, mas lembra o material escovado, é fácil de limpar. Então ele realmente teve uma evolução, né? Frente ao 310, mas relativo ao hardware, manteve basicamente a mesma coisa e tem alguns gargalos que eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, um deles, quando você coloca Ctrl Alt Dell aqui e aperta aqui no gerenciador de tarefas, a gente pode ver algumas coisas do desempenho dele, ó. Vou deixar aqui mais próximo pra vocês conseguirem enxergar. Não sei se vocês estão enxergando aí, mas aqui na CPU tá em 2%, então é muito pouco, né? Na internet aqui não tá conectado, né? Wi-Fi também não, etc. O uso da GPU também tá baixo porque não tem nada aberto também, mas no disco e na memória, olha só a memória, não tem nada aberto e tá 62%, né? Olha o gráfico dela aqui. E o disco não tá usando nada, mas eu vou abrir o Chrome aqui rapidinho, ó. Vou abrir o Chrome aqui e vamos ver como é que vai ficar o disco. Olha só, já foi pra 100%. Então ele vai ficar em 100% um pouco, vai cair, né? E antigamente, ó, já caiu um pouco porque eu abri agora, mas antigamente ficava muito mais tempo no 100%. Então o que eu fiz? Eu digitei aqui serviços, né? Vai abrir essa parte aqui e eu fui lá embaixo em Windows Search, tá? Que é essa parte aqui, ó. Tá escrito Windows Search aqui, né? E desativei nessa parte aqui que tá escrito. Por quê? Porque isso daqui fazia com que a Cortana, né? Que é o assistente virtual da Microsoft, ficasse 24 horas ali, né? Ouvindo alguma coisa pra tentar te ajudar. Mas isso consumia um processamento do HD muito grande. Então eu desabilitei, deu uma melhorada. Não melhorou, né? Não é naquilo que eu queria. Mas realmente, pra melhorar essa parte do disco aqui, é só trocando o HD que vem nesse computador por um SSD, que tem a mesma tecnologia de um pendrive. Eu até comprei um SSD pra um outro computador meu e instalei. É outra coisa, é outra vida. O computador fica muito, muito, mesmo mais rápido, né? Até pra ligar e fazer qualquer tipo de outra demanda que você quiser. Então realmente tem que trocar, né? Se quiser ter uma velocidade maior. E a memória também, acrescentar o maior pêndice de memória ali pra poder ter essa melhoria. Só que pra aquilo que ele é utilizado, que é mesmo entrar na internet, visualizar e-mail, essas coisas assim, entrar em rede social, ele cumpre tranquilamente pra aquilo que ele se destina. Então ele não esquenta, ele entra bem, né? Ele realmente, desde quando eu adquiri até agora, teve um pouquinho de perda de processamento, ele tá um pouquinho mais lento. Pra isso eu uso esse programa aqui, ó, que é o Ccleaner. Deve ter outros aí no mercado também similares, mas o Ccleaner é muito bom. E aí ele limpa o computador, arquivos temporários, essas coisas. E limpa também um pouco do registro também do computador. Isso deixa ele mais rápido. Então eu sugiro pra vocês instalar e passar ali pelo menos uma vez na semana, né? Pra poder ter um desempenho melhor. E outra coisa que eu tinha verificado, né, no unboxing, era se você olhar aqui na parte de trás, você vai poder verificar que só tem essa saída de ar, tá? Que é onde fica o cooler aqui de resfriamento. E eu imaginei, falei, puxa vida, isso aqui, só com essa saída vai esquentar bastante, né? Mas se você não for utilizar pra jogos, ele não esquenta nada, né? A saída de ar dele é suficiente. E essas duas saídas aqui da frente é pras caixas de som. Então, se você não for usar pra nada mais pesado, essa saída de trás aqui, ela funciona bem e é numa boa, tá? Então eu não vou ter tantos problemas não. Agora, já em jogos, qualquer computador vai esquentar. Então aí eu sugiro colocar uma mesa com o leio aqui embaixo, ou alguma coisa nesse sentido. Outra coisa que vocês perguntaram também no vídeo do unboxing, é justamente sobre esse recorte aqui, né, que seria o local onde estaria o driver de DVD. Mas ele não vem, justamente pra conter custos, né? Mas ele tem essa gaveta aqui, que se você abrir a parte de baixo, ela sai como uma gaveta. E ela encaixa perfeitamente um driver de DVD, se você quiser. Ou mesmo essa gaveta, ela tem um suporte interno, onde você coloca o SSD e você pode tanto ter o HD que já tem aqui dentro, e mais um SSD que você pode acrescentar naquela área ali também, né? Então você consegue instalar, por exemplo, o Windows nesse SSD, deixando toda a inicialização mais rápida, e outras coisas como fotos, etc, no HD desse computador, que é um HD mais lento. Então ele te dá possibilidades aí de melhoria, né, do hardware dele também, tá bom? Mas é um computador aí que tem um custo-benefício muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Você que quer entrar na internet, só acessar e-mail, não quer acessar nada mais, nada muito complexo, esse computador aqui, na minha opinião, é o melhor. Porque o preço dele é inferior frente a outros, que tem de repente uma qualidade melhor, que é alumínio, ou uma câmera melhor, alguma coisa assim. Mas esse daqui, pelo preço dele, ele oferece sim aquilo que necessita. Então o Core 3, para essas atividades, são ótimos. Vocês viram lá nos gráficos de desempenho, ele não dá nenhum problema. O gargalo dele mesmo, então, é o quê? A memória e o HD, tá? Mas aí o HD você consegue comprar um, ele é um pouco caro, o SSD. Eu tenho até um vídeo de um SSD também aqui no canal, vou deixar aqui na descrição para vocês. E a memória, você também consegue acrescentar apenas de memória. Tá certo, pessoal? Então, eu só queria mostrar para vocês aqui como que está o aparelho. A gente está usando ele muito mesmo, assim, direto, todos os dias. Ele, apesar de estar um pouquinho mais lento em frente de quando a gente comprou, ele está desempenhando aí muito bem as suas funções, bem tranquilo aí. Tá certo? Então, pessoal, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Quem gostou, dá um like aí no vídeo. Se inscreve aí no canal, porque estou tentando colocar um vídeo por semana, pelo menos, para vocês. E muito obrigado!